Me Mostra Sua Conduta Vem a Cabeça Mais Que Pou Novinha, tu é sua fada, me mostra sua conduta Novinha, tu é sua fada, é assim, oh Trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa Adeus o pagodão, vivo gravações gravando tudo O trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa Me assisti, ó Novinha, tu é safada, sei que você é safada Novinha, tu é safada, é assim, ó Pô, trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Alegre fiz a serenosa Trepa, 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 trepa E mais uma vez que eu vou ensinar Não vi a doença, fada, me mostrar sua conduta Não vi a doença, fada, me mostrar sua conduta Não vi a doença, fada, me mostrar sua conduta Não vi a doença, fada, é o senhor O trepa, 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 trepa Trepa com a bunda, trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa com a bunda, trepa, trepa, vai, vai O trepa, 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 trepa Camaçaria de futez É assim, ó Com a vinheta, eu sou fada Sei que você é essa pega Com a vinheta, eu sou fada É assim, ó Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai, 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 vai Trepa, 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 trepa O Irã, paredão Barreto, paredão Mi, paredão Essa é a invasão O trepa, 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 trepa O trepa, 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 trepa É mais uma vez, mais uma vez Com a vinheta, eu sou fada Me mostra sua conduta Com a vinheta, eu sou fada Me mostra sua conduta Com a vinheta, eu sou fada Me mostra sua conduta Com a vinheta, eu sou fada O trepa 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 Swing a minha planta 8805 e 590 92212255 Sacra produção Sacra produção B1